Você já tentou internar alguém e encontrou dificuldades por obter um leito hospitalar? E se for na UTI, a situação é ainda pior. Não é à toa que, segundo o DataSUS, existem 1.728 leitos disponíveis na região, uma média de 1,59 por mil habitantes, menos que a média nacional de 2,44. Em leitos exclusivos SUS, o índice é ainda pior, 0,92. Em 2005, era 1,17. Temos um dos piores índices entre as 38 regiões metropolitanas do país. Mesmo com a falta de leitos, a Secretaria Estadual de Saúde se dá ao luxo de manter alas do Guilherme Álvaro, o único hospital estadual da região, desocupadas por falta de contratação de profissionais. Interessante é que, desde o início do primeiro mandato do governo Alckmin, o número de leitos do Hospital Guilherme Álvaro diminuiu de 259 em 2010 para 203 hoje. Cerca de 70 sem técnicos e enfermeiros não terão contratos temporários renovados até novembro. A UTI conorariana com 10 leitos está pronta, mas aguarda a contratação de 6 médicos para poder funcionar. A demora deve-se ao contingenciamento de verbas. O vice-diretor do hospital, Érico Paulo Hendron, acredita que nas próximas semanas os profissionais sejam chamados. É o que a gente também espera e a população principalmente. Enquanto isso, a população enfrenta a costumeira dificuldade na hora de conseguir uma vaga para a internação. Um descaso por parte das autoridades que, aliás, quando precisam desse tipo de serviço, buscam os melhores hospitais da capital para se internar ou aos seus familiares. A CIDADE NO BRASIL